Foram homenageadas hoje na CDL de BH. Elas também receberam um vale-compras de mil reais para ajudar a fomentar o comércio na cidade que foi atingida pelo rompimento da barragem. Os detalhes agora com Wagner de Oliveira. Vamos ver. Soraya mora em Brumadinho há 20 anos. A lavoura que ela trabalhava produzia dois caminhões de hortaliças por dia que eram trazidas para BH e região. O local de trabalho foi totalmente destruído pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Mesmo diante da tragédia, ela e várias outras mulheres encontraram forças para cozinhar e oferecer apoio aos atingidos pela tragédia. Assim, a gente fica sem palavras porque é maravilhoso, sabe? No meio de tanto sofrimento a gente consegue sorrir, né, conversar entre amigas que o nosso clima lá não é desse, não é esse clima. Mesmo a gente estando lá cozinhando, pessoal, a gente está muito triste porque ainda está acontecendo, está sendo tirado os corpos ainda e estão hoje para nós, está sendo um momento de alegria e só agradecer. Zé Ney chegou a trabalhar até 12 horas por dia como voluntária para minimizar o sofrimento dos desabrigados do Parque da Cachoeira. A gente está fazendo almoço, né, servindo a comunidade toda, servindo os bombeiros, policial, os voluntários. Sara, Maria de Fátima, Helenice, Célia e tantas outras guerreiras. Quem presta serviço voluntário sabe do tamanho da satisfação de poder ajudar a quem precisa. Aqui são nove homenageadas, mas que representam todas no Dia Internacional da Mulher. E homenageando essas mulheres, estamos homenageando todas as mulheres, de uma forma singela, mas importante, e que essas mulheres representam realmente a força que a mulher está tendo atualmente. Precisamos melhorar muito, a gente precisa mudar muito essa relação nós, homens, com as mulheres, mas a gente, essa homenagem especial, com certeza vai ficar marcada para todos nós. É, o importante é que a gente saiba que o dia do ser humano é hoje, foi ontem, será amanhã. Né, Rafael Martins? Que todos nós temos o direito de ser capaz, o direito de ser feliz, que a Constituição nos entrega todos esses direitos, mas, infelizmente, nós temos aí um Brasil que precisa muito ser corrigido, colocado nos eixos, parar de interpretar as frases e os sentimentos ao meu critério, do meu jeito, do meu interesse, né? Entender que a coletividade se sobrepõe ao privado. Cadê o Rafa? Hein, Rafa? Entender isso, né? Dia Internacional da Mulher. Vamos fazer homenagens? Vamos. Precisamos. Mas vamos lembrar que amanhã teremos que homenageá-las novamente. O melhor jeito de se homenagear as mulheres, Stanley, na minha opinião, é com políticas públicas eficientes, né, para as mulheres, com trabalhos que sejam na prática, que reflitam na prática, ou que demonstrem na prática, exatamente o sentimento. Exato. De desejo para um feliz dia das mulheres, enfim. Acho que a gente tem que fugir um pouquinho desse clichê de ficar, né, para a gente poder apresentar coisas na prática mesmo. É, e não há o que comemorar para muitas mulheres nessa última hora, na verdade, em torno de 500, que foram agredidas, foram violentadas, segundo as estatísticas aqui no nosso país, não é isso, Rafael? É, nesta última hora de alterosos alerta, 500 mulheres, segundo a estatística, foram violentadas no país. Então, nós temos que reduzir esse número com certeza. Vamos continuar lutando por isso. Vamos ficando por aqui, Rafael.